As lojas estão recebendo os últimos cuidados. Armários e vitrines terminando de serem montados. O novo polo de moda da região da 44 está praticamente pronto e começa a funcionar a partir desta terça-feira. Estamos limpando, a mobília já está aqui esperando para ser montada e a mercadoria está lá no carro. A loja em que a Adriana gerencia é de um grupo de São Paulo, que também decidiu investir em Goiânia. Nós viemos agregar ao Mega Moda Parque, trazer novidades. Nossa modinha é fabricação própria. Já estamos com 14 lojas no Brasil e Goiânia realmente é um ramo muito promissor. A primeira etapa do Mega Moda Parque está concluída e vai trazer ao mercado de moda goiano mais 230 lojas de vários segmentos. Roupas femininas, masculinas, bijuterias, calçados, tem de tudo um pouco. Mas isso é só o começo porque outras duas etapas estão sendo construídas e no total serão 800 lojas que vão fazer deste polo comercial o segundo maior do Brasil. Essa estrutura está para receber este público comprador com estacionamento de carro, estacionamento de ônibus, corredores largos, climatizados. Aqui vão ter 18 escadas rolantes. Vamos ter 9 elevadores esparramados neste complexo para poder dar um trânsito bacana para este comprador de fora. A produção da moda em Goiás tem sido cada vez maior e Goiânia se consolidando como este grande polo distribuidor de moda. Então a gente está muito animado, muito entusiasmado, ajudando este nosso lojista, confeccionista, a vender cada vez mais no atacado. E o Sebrae está o tempo todo dando suporte aos lojistas do ramo da moda. É mais um incentivo para que o negócio seja um sucesso. Todo negócio, para poder ter as suas garantias de êxito e sustentabilidade, ele precisa ser planejado. O Sebrae traz toda essa informação para os empresários que querem planejar o seu negócio, independente se eles já estão com o ponto comercial aberto ou não, se estão com isso na ideia ainda, o Sebrae vem para poder apoiar principalmente nesse aspecto do planejamento. Centenas de empregos estão sendo gerados com a inauguração do Mega Moda Parque. Também por isso, a Record TV Goiás se tornou uma grande apoiadora do mercado da moda goiana. Começou essa parceria há muito tempo com o Mega Modas e com todas as empresas que incentivam a questão da confecção e da moda do Estado. É a maior geradora de emprego do Estado e talvez uma das maiores geradoras de emprego do Brasil. Então, tudo que for gerar emprego, incentivar a economia, a Record vai estar sempre presente.